Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça, da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalme-se seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça, da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalme-se seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, 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 é só um lovezinho, bebê Apenas Somente um lovezinho Que eu quero com você Me chamaram pra sair hoje E eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Alô, Marcão, tamo junto Beijei três bocas diferentes Indecentes Sou a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente 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 Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é o gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Tá saindo demais nos finais de semana Isso que você faz não é papel de quem ama Porque não abre o jogo Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Essa é a verdade Essa é a verdade Essa é a verdade Essa é a verdade Tá saindo demais nos finais de semana Isso que você faz não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Por que não abre o jogo Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Se tá com alguém por mim tudo bem Primeiro fica solteiro Primeiro fica solteiro Ela fecha a cara Ela fecha a cara Ela fala brava Não deixa malandro Mal intencionado Colar do seu lado Mal vai pra festa Mal bebe ao Não é no Instagram Que ela vai te passar um contato Ela é do tipo que Respeita o término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando qualquer boca Que vê pela frente Ela tem um belo futuro Respeito passado Mas vive o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Nem namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Sucesso pro meu parceiro Gustavo Lima A voz de Zé Gonçalves Ao vivo meu povo Ela é do tipo que Respeita o término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando qualquer boca Que vê pela frente Ela tem um belo futuro Respeito passado Mas vive o presente Essa é a ex Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Nem namoraria Essa é a ex Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que nem minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, eu me namoraria Meu povo, sabe aquelas cinco regras que você acaba bebendo? Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores, coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desafio Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira, sem dar satisfação Em caso de ciúme, não assume E as férias da mesa, do jantar Se esquece, não pode acender Se escaparam, eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia, acabei de esquecer Essa é a nossa vez Machucado por outros amores, coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desafio Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira, sem dar satisfação Em caso de ciúme, não assume E as férias da mesa, do jantar Se esquece, não pode acender Se escaparam, eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia, acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amizade Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu ver Deixa eu ver Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Tá doendo aí, eu sei o que é isso porque já passei E o nome dessa dor se chama ex Relaxa que com o tempo vai passar Eu tenho experiência pra falar Que o amor maltrata, judia, mas não mata A saudade chega com tudo, mas tudo passa Seu coração agora é revém Mas logo, logo ele vai ficar bem Bebe tudo o que tem pra beber Sofre tudo o que tem pra sofrer Remédio pra esqueceres, não vende na farmácia Vende em qualquer boteca e o nome é cachaça Bebe tudo o que tem pra beber Sofre tudo o que tem pra sofrer Remédio pra esqueceres, não vende na farmácia Vende em qualquer boteca e o nome é cachaça Tá doendo aí, eu sei o que é isso porque já passei E o nome dessa dor se chama ex Relaxa que com o tempo vai passar Eu tenho experiência pra falar Que o amor maltrata, judia, mas não mata A saudade chega com tudo, mas tudo passa Seu coração agora é revém Mas logo, logo ele vai ficar bem Assim vai, hein! Bebe tudo o que tem pra beber Sofre tudo o que tem pra sofrer Remédio pra esqueceres, não vende na farmácia Vende em qualquer boteca e o nome é cachaça Bebe tudo o que tem pra beber Sofre tudo o que tem pra sofrer Remédio pra esqueceres, não vende na farmácia Vende em qualquer boteca e o nome é cachaça E o nome é cachaça Vende em qualquer boteca e o nome é cachaça Aô, meu povo! Tô chegando, Zé Gonçalves ao vivo, hein! Vamos embora! Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver de novo você vir Chegar, me amar e me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudades Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver de novo você vir De ver de novo você vir Chegar, me amar e me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra você voltar Pra você voltar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudades Vem com o Zé Gonçalves, bebê Mandei Mandei Tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei Só pra mim Tava no grau E até sarei na hora Que ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um alto Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Que moda em Zé Rodolfo Zé Gonçalves ao vivo E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Canta comigo meu povo Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei De avião De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Volta pra mim, bebê Que o chefão Quem foi não será Zé Gonçalves ao vivo Você pisou num sentimento O mais bonito Que existiu em mim Mais que coração ruim Sua desculpa e sua saudade Não vai mudar o que me causou Agora eu digo que acabou E sabe aquele cara Que te amava e te ligava Três horas da madrugada Com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara Que te amava e te ligava Três horas da madrugada Ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser É o Zé Gonçalves É o Zé Gonçalves A O3i Sua desculpa e sua saudade Não vai mudar o que me causou Agora eu digo que acabou E sabe aquele cara Que te amava e te ligava Três horas da madrugada Com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara Que te amava e te ligava Três horas da madrugada Ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara Que te amava e te ligava Três horas da madrugada Com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana Seu feat, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, figadas, erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Zé Gonçalves ao vivo Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala O coração contesta Bebidas, noitadas, figadas, erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Tô só a cara da derrota Tá estampado no meu rosto E a sua falta Tá me corroendo aos poucos Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O álcool tá fraco, pra saudade forte O efeito repórter, tô sob sobrando O show rolando, assistindo na tela De corpo presente, com o olho e a mente na conversa dela Online as tuas Será que ela tá com insônia ou tá mandando fotos semi-nua? Online as três Será que tá num rolê palha igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Mas a quadro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol ou dormiu? Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O álcool tá fraco, pra saudade forte O efeito repórter, tô sobrando O show rolando, assistindo na tela De corpo presente, com o olho e a mente na conversa dela Online as tuas Será que ela tá com insônia ou tá mandando fotos semi-nua? Online as três Será que tá num rolê palha igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Mas a quadro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol ou dormiu? Online as tuas Será que ela tá com insônia ou tá mandando fotos semi-nua? Online as três Será que tá num rolê palha igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Após a quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol ou dormiu? Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento Sem freio ou no breque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Fora lugar e vem Brincar de prazer E me traz você E me traz você Pareço um moleque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Coisas do passado Parece errado E reviver de novo Tá no coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Há no coração interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor Que de vez em quando Rolam flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rolam flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rolam flashback Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu em você Me dá o cu pra tomar Me dá o cu pra tomar Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu, me dá o cu Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Eu não sei o que há de errado com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.